Bom pessoal, eu fiz uns shorts sobre sacerdócio imperfeito, eu sei que algumas pessoas não vão entender, então eu vou só dar uma explicada aqui para vocês rapidinho, que aqui no capítulo 7 de Hebreus, estou com a Bíblia online aberta aqui, o autor está falando de Abraão, com o exemplo da fé, Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos, Melquisedeque. Então ele está dizendo que Melquisedeque era uma pessoa tão importante que até Abraão deu os dízimos para ele, segundo o autor. E ele fala assim, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, os levitas, de tomar o dízimo do povo, então os levitas que tomavam o dízimo de acordo com a lei judaica, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído do lombo de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, que é Melquisedeque, tomou dízimos de Abraão e o abençoou, o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem testifica que vive. Ele está fazendo aqui já uma analogia com Cristo, que Cristo seria o novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E, por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, até Levi, que são os levitas que recebem dízimos, pagou dízimos. Por que ele ainda estava no lombo de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro? Aí ele conclui dizendo, ó, de sorte, que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, então ele está dizendo o quê? Que o sacerdócio de Levítico não era perfeito, os que recebiam dízimos. Porque sobre ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Aqui ele está falando de Jesus, que é um novo sacerdote, que Jesus não era da tribo de Levi. Então, na visão do autor, Jesus era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que era um rei pagão, e mesmo assim, Abraão teve lá uma simpatia por ele. Fizeram ali uma amizade no meio do caminho. Aí ele conclui dizendo, ó, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Ué, então, sabe que ele está falando de dízimo? E ele está falando do sacerdócio levítico, que recebia dízimo, e que não era perfeito, ou que se fosse perfeito não tinha que ter outro sacerdócio. Então, por que as igrejas hoje pedem dízimo? É uma coisa curiosa, porque se as igrejas pedem dízimo, que é uma coisa da lei, que era do sacerdócio levítico, então elas estão invalidando aqui o novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tanto que o próprio autor fala aqui, ó, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Tá? Então fica aí para a reflexão de todo mundo. Paz a todos!